Bola parada para preocupar o torcedor chavante. Moleto está por ali, Vitão também, sempre boas alternativas no jogo aéreo colorado. Bola desviada no meio do caminho. Apitou o Wagner. E ele está dando o pênalti. Ele está dando o pênalti e ele foi falar com o Rafael Dumas. O Rafael Dumas, ele abraça o jogador na hora que ele vai saltar, né? E aí... É o Moleto ali. Isso, o Moleto, ele acaba derrubando o Moleto, impedindo que o Moleto, na verdade, alcance. O Marcelo Pitol. A torcida colorada confia no seu artilheiro. A do chavante no seu goleiro. Sete minutos do segundo tempo. Alô, torcedor colorado. Alô, torcedor chavante. O árbitro autoriza Pedro Henrique. Partiu, bateu. Gol! Olha ele aí! Artilheiro do campeonato. Pedro Henrique para o Internacional.